Fala galera, eu sou um cara qualquer, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, alguém aqui já foi chamado de incel? As meninas eu acredito que não, mas com certeza eu nunca posso dar né, porque o pessoal anda tão doente hoje em dia, toda vez que eu faço um vídeo aí falando sobre o empoderamento forçado das mulheres nos vídeos, ou se eu falo sobre o Baranga Verso, sempre tem alguém me chamando de incel, ah que você é incel, ah que você não gosta de mulher, faz força pra gostar de mulher, tinha que ser o incel, até separei alguns aqui nos comentários nos vídeos do canal, pra vocês terem ideia da mentalidade desse pessoal, olha só, incel nerd semi virgem falando de aparência, esse cara que nunca me viu, ele não sabe quem eu sou, a vida que eu levo mais pra ele, eu sou incel por criticar a aparência de uma personagem, deixa de ser incel, mais um aqui, olha só, só os incel corajoso 3D, que nunca tiveram uma vida na mão comentando sobre, não aguentam um tapa na cara e tão revoltados, porque X não matou Y, mais um desses que chamam a gente aí, é os nerdolas de incel, e eu fico me perguntando se esse pessoal realmente sabe o que é incel, eu tenho certeza que não, hoje em dia o pessoal aprendeu né, a desvirtuar a origem das palavras, as palavras não significam mais o que elas deveriam significar, elas simplesmente são jogadas ao vento, a gente vê isso muito aí, entre a galera esquerdola, lacrolinha, porque as palavras pra eles não significam nada, tanto é que eles chamam todo mundo de fachitos, machitos, rachitos, transfobitos, basta você ter uma opinião contrária a qualquer movimento que eles gostem, que eles deem apoio, levam esses rótulos, independente se a pessoa é realmente, ou se está cometendo um ato que se enquadra nessas palavras, simplesmente eles falam ao vento, e assim pessoal, bora ensinar pra esse pessoal, olha só, eu peguei aqui a definição de incel, olha só, incel é uma referência a membros de uma subcultura virtual, que se definem como incapazes de encontrar um parceiro romântico ou sexual, apesar de desejarem ter, um estado que descrevem como inceldom, cara, eu vou falar aqui pra vocês, eu acho que a maioria, se não todo mundo aqui sabe, eu sou casado, eu já tenho até filho, como que um cara casado e com filho é um incel? pra quem não sabe, eu tô lá no twitter, é só me seguir, tem arroba aqui, fica no vídeo passando o tempo todo, e lá sempre que eu dou alguma opinião, tem marmanjo ou tem menina me chamando de incel, ah, é um incel, como se isso fosse me atingir, se fosse atingir um cara que vive com uma mulher há mais de 10 anos, sim, eu casei cedo, cara, eu tô com a mesma pessoa, e eu vou ficar com a mesma pessoa pro resto da vida, mas é assim, eu fico rindo, porque eles são uma piada pra mim, é a mesma coisa do pessoal que me chama de virjão, ô virjão, nunca vi uma mulher, cara, eu vejo mulher todos os dias, então assim, acaba que eu fico rindo, porque essas pessoas que falam as coisas que elas falam, geralmente elas se projetam, porque assim, não é possível, olha só mais algumas aí das mensagens que eu recebo, larga de ser incel, virjão fracassado, eu que sou o virjão fracassado, incel, né, esse cara que tá perdendo tempo comentando no meu vídeo, que é um sucesso, é um homenzão que pega todas as mulheres, aqui ó, e ainda fala que não é incel, PQP, é, realmente, desculpa pessoal, desapontá-los, mas eu não sou incel, só os incel aqui nos comentários, tem uns que não basta só me xingar, você tem que xingar os inscritos também, ó, imagina ser um incel fracassado assim, o mundo anda e vocês vão ficando pra trás, vomitando ódio no YouTube para o público de gente fracassada, igual a você, pensa que vida linda que tem esse sujeito, que tá comentando num vídeo que ele sequer gosta, mas os incels fracassados somos nós, cara, assim, eu tenho pena e acho graça, recentemente aconteceu bastante com linhagem geek, né, como eu falei aí no vídeo, acho que do Peter, que eu soltei mais cedo, eles deram opinião aí falando que eles preferiam uma outra atriz para interpretar a Supergirl, porque eles não acharam essa atraente o suficiente, ou não bonita o suficiente, eu falei que pra mim tudo bem, eu não acho ela feia, eu não acho ela uma deusa, uma perfeição, mas pra mim tá mais do que bem, ela sendo loira, branca, exatamente como ela é nos quadrinhos, eles não acharam, pronto, acabou, teve gente chamando os caras de incel, os dois casados, o André, eu não sei se tem filho, mas tem esposa, o Gabriel tem filho e tem esposa, mas, não, eles que são os incels, hein, pessoal, se liga, eles não gostam de mulher, faz força pra gostar de mulher, ah, cara, assim, esse pessoal é uma piada, a gente tem que tratar eles assim como eles são, uma completa piada, eu não sei se vocês viram, mas teve um lacrola aí, perguntando por que que eu não pedi desculpas pra um youtuber que eu chamei de hipócrita, pensa se eu vou pedir desculpas para uma pessoa que eu chamei de hipócrita, sendo que eu realmente penso isso, enfim, só queria mesmo falar isso com vocês, pra vocês tratarem como piada, com deboche mesmo esse pessoal, que fica enchendo o saco, chamando todo mundo de incel, porque, ah, na verdade a gente sabe quem são os verdadeiros incels, né, e agradecer também, o Wesley de Sá, ele já foi membro do canal, ele me ajuda sempre, ele mandou mais 23 reais, e disse o seguinte, Deus abençoe grandemente o seu trabalho, valeu demais Wesley, você sempre me ajuda bastante, então eu sou sempre agradecido, a você, viu, agradecer todo mundo também, que acompanha o canal, que deixa o like, compartilha, que comenta, vocês engajam, vocês fazem o canal crescer, a gente pegou 16 mil, faz 3 dias, a gente já passou dos 16 e 300, então a gente está rumo aí, aos 20 mil, rápido, então eu conto sempre com vocês, não se esquece, de se inscrever, quem não está inscrito, a gente se vê, numa próxima, falou, valeu, e até. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto